Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Confira nessa edição. Em São Vicente do Sul, na região central do estado, mais de 4 mil hectares de lavoura já foram terraciados em um trabalho de conservação de solos realizado pela Emater. A inclusão social de pessoas com deficiência, uma grande experiência de vida e aprendizado. Um aluno do curso técnico em agropecuária concluiu estágio no escritório municipal da Emater de Pelotas. E uma receita inovadora que foi premiada na terceira edição do prêmio Inovação Aquícola. Em São Vicente do Sul, na região central do estado, já são mais de 4 mil hectares de lavoura terraciados dentro de um trabalho de conservação de solos realizado pela Emater. O extensionista rural Ronaldo Carbonari mostra o trabalho pra gente. Os solos predominantes da região são da classe dos argissolos, que pelos seus atributos, granulometria, estrutura, permeabilidade, os fazem naturalmente propensos à erosão hídrica. Nós podemos dizer, a partir do mapa da erudibilidade dos solos, publicado pela Lembrapa, que estamos em uma região com alta suscetibilidade e vulnerabilidade dos solos à erosão hídrica. Bom pessoal, a gente tem o horizonte O, orgânico, em torno de 5 centímetros. Depois aqui a gente tem o horizonte A, que é a parte mais compactada por tráfico de máquinas. Aí a gente tem a transição do BT, que é o horizonte onde a argila decantou. E aqui a gente chega no horizonte PT, com baixa permeabilidade e mais teor de umidade mais alta, mais barro. Mesmo nas áreas com vegetação natural, ou seja, campo nativo, é possível observar ravinas, sulcos e vossorocas, que se formaram espontaneamente ao longo do tempo. Uma vez que a área cultivada com lavouras tem aumentado consideravelmente, tendo praticamente quadruplicado nos últimos 10 anos, alcançando cerca de 40 mil hectares, e nesse sistema produtivo, onde produz-se soja e milho no verão e forrageiras no inverno, passa a ser fundamental assumir práticas conservacionistas para alcançar maiores produtividades e estabelecer padrões crescentes de fertilidade no solo, com acréscimos de matéria orgânica e mitigando perdas de nutrientes e de solo. No dia a dia, fazendo assistência técnica, nós observamos que a falta de domínio sobre o escoamento da água das chuvas fazia com que, nos pontos naturalmente frágeis, iniciasse a erosão. Isso faz com que haja perda de solo e nutrientes, logo, redução de produtividade. Se não fosse tomada nenhuma medida, isto progredia para a formação de sulcos e, nos casos mais extremos, de vossorocas, que impossibilitavam o trânsito das máquinas e reduziam assim a área útil de cultivo. A partir daí, partimos para a elaboração dos projetos de terraceamento, que não se restringe à simples demarcação dos terraços, mas engloba desde a visita à área, identificar o relevo, medir a declividade, entender e construir uma proposta que atenda à conservação do solo de acordo com o uso, com o maquinário disponível e com a expectativa do produtor. Nós temos, por exemplo, alguns projetos em que optamos por conduzir a água para as barragens, utilizadas como reserva para a irrigação de arroz ou mesmo de soja e milho. Outro ponto importante é a correção dos atributos químicos do solo. Antes de terracear a área, é fundamental realizar a calagem, para que após o terraceamento não se promova mais o revolvimento do solo. Definidas essas questões iniciais, parta-se para a locação dos terraços. Uma primeira aproximação é feita num software. Depois, este mapa é levado a campo e ajustado às particularidades do terreno, estabelecido o gradiente e iniciada a demarcação, considerando inclusive a necessidade e a localização dos canais e escoadouros vegetados. Feita a demarcação a campo, inicia-se a construção propriamente dita. Aqui, temos utilizado terraceadores, que são implementos que proporcionam bom rendimento operacional, que é fundamental quando se trata de áreas de 200, 300 hectares, onde são construídos até 5 a 6 quilômetros de terraços. Os terraços de base larga, com 6 até 12 metros de base, permitem, após a estabilização do solo, que se cultive toda a sua superfície e também facilitam as operações mecanizadas, quando comparados com aqueles de base estreita. É importante salientar que os terraços precisam de manutenção. A cada safra deve-se proceder à limpeza do canal e, eventual, remontagem em alguns pontos. O nosso projeto iniciou aqui há uns três anos atrás, com uma parceria forte com a Emater, na área do pivô. A área do pivô, a gente entende que é uma área nobre, que é uma área que precisa estar com toda a condição para exploração. Então, nós começamos ali um projeto para a condução das águas e para a conservação do solo. Então, isso é a data de três anos atrás e, depois, anualmente, a gente foi trabalhando com a ampliação do projeto nas demais áreas. Lá o pivô foi a nossa primeira área, a nossa área teste. Nós ali implementamos um projeto piloto. Nós queríamos recuperar algumas áreas dentro do pivô que estavam degradadas. e, então, se desenhou um projeto ali para o terraço. Então, a gente começou a notar que a gente, começando a conduzir essas águas para o destino dela, conforme a gente imaginava que teriam que ser, a gente viu que podia se recuperar muitas áreas dentro do talhão, vamos dizer assim, entre um terraço e outro que estavam comprometidas, que não dava nem para fazer a mecanização. Então, dentro do pivô mesmo, um pivô que nós temos aqui de 60 hectares, umas 5 hectares dele nós conseguimos recuperar, em função dos terraços. O terraço, no primeiro ano, ele precisa ter uma condução com cuidado e, no segundo, também, até ele consolidar. Depois de consolidado, a gente tem uma tranquilidade melhor de trabalhar em cima. Em cima desses pontos é que a gente está levando para o restante da lavoura o projeto dos terraços, né? Nós tivemos um exemplo bastante bom nesses últimos dois anos que tivemos seca, estiagem forte, né? A gente consegue, com o terraço, conduzir águas que, pelo divisor de água do terreno, ele não iria para dentro dos mananciais, né? E, com o desenho dos terraços em desnível, a gente coleta o excesso de água que não infiltra no solo, essa água, então, pelo canal do terraço, ele é conduzido, assim, para o destino que a gente preconizou. Então, a gente tem levado para as barragens, aqui a propriedade, ela tem três barragens e o que se nota na prática é que elas vertem antes do que normalmente vertiam por causa da ampliação da captação de água, né? Os terraços são barreiras físicas para contenção e condução da água. O operacional, o tráfico de máquinas, desde a pulverização, a semeadura e a colheita. Como é que tu avalia isso? Para nós não mudou nada. O terraceamento foi feito, as máquinas cruzam por cima, tanto com pulverizador, com coletadeira, não afeta em nada. O pulverizador até melhora que dá para trabalhar por dentro dos terraços, ele usa o modo para trabalhar em curva, a coletadeira colhe por cima, planta por cima, não tem problema nenhum. Às vezes o pessoal tem dificuldade de achar que vai ficar ruim de trabalhar por cima, então não muda nada. Nós optamos em fazer os terraços porque estava muito difícil de trabalhar, operacional, estava ruim de trabalhar porque tinha muita vossoroca e também um pouco para a melhoria do solo, que estava se perdendo muita matéria orgânica. Então foi optado em fazer o terraceamento. Aí procuremos a imatera ali, que deu o auxílio para nós de ajudar a marcar os terraços e coisas. E daí, por questão de melhorias, de melhorar o solo, que é a área mais nobre, que é pivô, né? Então, nesse caso que foi optado em fazer o terraceamento. Antes do terraceamento, nós estávamos produzindo, praticamente, por ser uma área de pivô, praticamente igual a uma área de sequeiro. Então, até pior, até por causa das vossorocas. Então, eu recomendo fazer o terraceamento porque vai ter uma melhoria no solo bem agregada. A opção de plantar milho por questão de rotação de cultura, para melhoria do solo e até para ter uma rentabilidade melhor, que é por causa que é pivô, né? Fazer duas safras e ter uma rentabilidade melhor também. A gente procurou o escritório do Emater e fomos recebidos pelo Vitor, que nos deu a abertura para que nós pudéssemos implantar aqui na nossa propriedade. Nós buscamos, num primeiro momento, aumentar a nossa captação de água, porque a gente tem nove pivôs de irrigação recentemente implantados, né? E nós precisamos de muita água. Hoje, nossa bacia atual era de 68 hectares. Com o terraceamento e o projeto esse da Emater, essa bacia foi aumentada para 110 hectares. Esse era o primeiro grande objetivo nosso do terraceamento. E o segundo objetivo, que é o mais importante, é para justamente nós não termos mais erosões em nossas lavouras. E dessa forma, a gente concentrar os nutrientes, segurar o potássio, o fósforo, que eventualmente iria embora em virtude do não-terraciamento. No nosso caso específico, nós resolvemos tirar a pecuária, num primeiro momento, das lavouras em virtude desses dois anos de seca e optamos por rotação de culturas com cobertura 365 dias no ano. Esse ano, nós já pudemos fazer um experimento que deu muito certo. A gente, 15 dias antes de colher o soja, a gente semeou o nosso mix com nabo, aveia e ervilhaca. O que aconteceu? No momento que a gente colheu o soja, essa própria folha do soja já caiu e hoje o resultado vocês puderam ver em campo, né? Há dois anos atrás, nós iniciamos um projeto de agricultura de precisão e nós viemos batendo forte e trabalhando em cima da fertilidade do solo. O calcário, nós já terminamos todas as etapas, a aplicação do super triplo já foi feita duas etapas, do cloreto também. Resta apenas mais uma dessas correções para a gente finalizar tudo. Mas hoje dá para a gente já dizer que a gente já tem uma terra praticamente pronta para o trigo que está sendo plantado, o milho, depois, posterior, safra e safrinha com soja, né? Também, então a gente está indo por esse caminho e nosso objetivo aqui, mais uma vez, eu relato, são 365 dias por ano de cobertura na terra. E veja a seguir a inclusão social de pessoas com deficiência, uma grande experiência de vida e aprendizado. A inclusão social de pessoas com deficiência em espaços de trabalho é uma grande experiência de vida e aprendizado. Um aluno do curso técnico em agropecuária do KVG concluiu estágio no escritório municipal da EMATER de Pelotas. A rotina do escritório municipal da EMATER em Pelotas contou com uma mudança muito especial no primeiro semestre de 2023. A chegada do estagiário do curso técnico em agropecuária do IFSU, Arthur Caster, de 21 anos. Arthur é deficiente auditivo, sendo o primeiro aluno com essa deficiência a estagiar numa equipe municipal da EMATER. E o Arthur, quando chegou aqui, para surpresa nossa, ele tem uma deficiência, né? Eu, diante da solicitação, discuti com a minha equipe, com o regional, né? E resolvemos aceitar esse desafio para ajudar, né? Para essa questão da inclusão, né? E nos desafiamos, né? Porque ninguém tinha aqui o curso de Libras, né? Nos comunicamos muito bem. O Arthur é um jovem, assim, muito proativo. Ele quer aprender, ele quer saber das coisas. Então, o que a gente achou que teria muita dificuldade acabou nos facilitando, né? Logo no início dos estudos, em 2020, as aulas práticas foram canceladas pela pandemia, dificultando a formação acadêmica. Pensando nisso, seu sonho era estagiar num local onde a teoria e a prática se encontrassem. É fundamental que a atuação dos estudantes, quando do seu estágio, sejam atuações que venham a possibilitar o contato com o mundo do trabalho, né? E nesse caso específico do Arthur, teve toda a receptividade aqui na Ematera NASCAR para garantir a inclusão desse jovem que teve a sua passagem pelo KVG com todo o processo de inclusão garantido. E aqui, dentro do seu estágio, também foi propiciado momentos fundamentais para a sua formação. Foi muito bom ele ter feito o estágio na Ematera. A Ematera, ela já é nossa parceira há muito tempo. pela oportunidade de estágios que oferece aos nossos alunos, estágios esses que são de grande qualidade. Porque, dadas as atividades da Ematera, se tem a possibilidade de vivenciar praticamente todas as disciplinas técnicas em um único estágio. Eu queria ter que ter você. Estou muito emocionada. Eu agradeço muito. Eu gostei muito das oportunidades que eu tive aqui dentro. No KVG eu aprendi muito, mas no KVG foi mais teoria. A prática mesmo era pouca lá. E era mais teoria, aprendizado. E aqui sim, aqui eu tive uma visão mais ampla. Aqui eu tive mais contato, muita informação. Aqui eu aprendi coisas que, na teoria, eu fui ampliando o meu conhecimento. Aqui era mais presencial o contato. Eu ia nos locais. Eu via como funcionava. Eu fui bem acolhido, fui bem acolhido, me senti bem. E daí foi fluindo. Eu gosto muito daqui. Os colegas, toda a turma me acolheram muito bem. É muito bom aqui. Eu estou muito orgulhosa dele ter participado do estágio aqui na Ematera. Foi muito bem acolhido. Foi um período de bastante aproveitamento. Todo acolhimento que ele teve aqui e todo aprendizado. Todo esse aumento de conhecimento que ele teve. Nesse período, a tecnologia foi uma grande aliada na comunicação. Com certeza, as tecnologias, hoje disponíveis, nos auxiliaram muito. Ele próprio domina muitas delas e nos orientou, nos ensinou e contribuiu para que nós ampliássemos os nossos conhecimentos e a forma de conviver com essa diferença. Mas perfeitamente com o celular, escrevendo, nos comunicamos muito bem. Essa experiência foi um diferencial e um grande desafio para a Ematera Ascar, que escreve mais um capítulo na extensão rural do Rio Grande do Sul. É bem verdade que a extensão rural já utiliza inúmeras técnicas e tem uma grande vivência por trabalhar com diferentes públicos. O fato do nosso estagiário não ouvir não fez com que nós o poupássemos. Ele foi tratado da mesma forma que os outros estagiários. E as dificuldades de comunicação foram compensadas porque a verbalização é uma das formas de comunicação. E nós passamos a valorizar outras formas, como gestos, como expressão facial, como outras tantas formas que estão presentes na comunicação, muito além da fala. E nós passamos a valorizar isso e isso facilita enormemente a comunicação. Terminando o estágio, Arthur agora se prepara para a elaboração do relatório de estágio. Por isso, KVG, Ematera e Ascar, acho que fecham uma grande parceria para possibilitar esse espaço fundamental para os nossos estudantes, pensando que queremos sempre uma educação pública, gratuita, de qualidade e sempre referenciada socialmente. Hoje estamos concluindo o estágio dele. Ele passou numa faculdade de Libras aqui, um curso superior. E ele está preparado para seguir em frente. E acho que esse papel nessa parceria estabelece um grande desafio, mas que conseguimos completar essa etapa com alegria, vendo o Arthur crescer e se desenvolver profissionalmente, que é o objetivo, e principalmente olhando para as questões sociais, com todo o cuidado que a gente tem que ter nessa questão. E realmente eu sei que ele tem muito conhecimento, que ele tem vontade de trabalhar na área porque ele gosta disso. O pai dele também já está nessa função, e o irmão dele, mais velho, também já estudou no KVG. Então já é uma quase tradição da família assim. E eu me sinto muito, 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 muito feliz mesmo por ele ter participado e estar nesse meio. Estamos na torcida. Eu estou muito emocionada. Dia de Campo sobre Fruticultura, transferido para o dia 27 de julho, a partir da 1h da tarde, no Parque da Expo Agro, em Rio Pardo. Inscrições abertas. Seminário Regional dos Guardiões Mirins, dia 8 de agosto, em Ibarama. Saberes, Sabores e Sementes Crioulas, dia 11 de agosto, no Salão da Paróquia São Paulo Apóstolo, em Ibarama. Nós já voltamos. Horte Grangeiros, de 9 a 13 de agosto de 2023, no Parque de Exposições de Santa Rosa. Para produzir hortaliças, é preciso conhecimento e vocação. Seja para consumo da família ou para comercialização, quem se dedica à horta ganha em saúde, nutrição e renda. Bom, primeiro, para quem quer produzir horte grangeiros, ele tem que ter, no mínimo, uma vocação para isso. Tem que ter interesse por trabalhar no dia a dia, porque a produção de horte grangeiros é uma das atividades que mais exige mão de obra. Então, tem que ter a mão de obra qualificada. Além disso, tem que ter uma infraestrutura básica, uma boa fonte de água para poder irrigar as plantas, minimamente um maquinário para preparo do solo. E, acima de tudo, tem interesse para, no dia a dia, estar se qualificando permanentemente, porque a atividade de hortali grangeiros é exigente do ponto de vista do manejo de pragas, de insetos, de ervas, daninhas, e culturas agrícolas de grande porte são mais fáceis de controlar. Então, na atividade de hortali grangeiros, a capacitação é fundamental, a mão de obra é fundamental, a água é fundamental e o interesse, acima de tudo, do produtor é o ponto prioritário, digamos assim, para isso aí. No caso dos Maynard, seu interesse pela horticultura transcende gerações. Os irmãos João e Cláudio se inspiraram na produção de seu pai e iniciaram o cultivo de hortaliças na década de 90. Trinta anos depois, são referência na atividade e inspiram também seus filhos. Para a produção de em torno de 150 mil células, desde o berçário até o final do ciclo, é utilizado o sistema hidropônico. Também há produção no solo. Toda essa produção chega diariamente a mais de 60 pontos de venda. No total, são 12 hectares de hortaliças. Destes, 3 hectares cobertos com tela cromatinete vermelha, fotoconversora de luz. Uma forma de melhorar a eficiência do aproveitamento da radiação solar. Experiências feitas na propriedade numa área plantada na mesma época, com o mesmo manejo, apontam para um ganho de 7 dias na produção realizada debaixo da tela em relação ao que é cultivado fora. Na verdade, o que a gente tem notado com o cultivo protegido das hortaliças é, de fato, no valor comercial que tem a hortaliça, que é na sua folha. E o cultivo protegido, ele auxilia e muito para não pegar a gota grossa da chuva, por exemplo, embaixo da tela forma uma nevoa, uma garoa quando chove. Isso auxilia para não estragar a hortaliça. E outros benefícios até na exposição dela ao sol. Como ela quebra a radiação solar, fazendo, de fato, sombra para a hortaliça, ela auxilia também no desenvolvimento da planta. Hoje a hortaliça é um ciclo, um ciclo muito rápido, aliás, diferente da cultura de grãos. Então, para isso acontecer, a gente precisa sim estar muito bem estruturado e programar os cultivos, né? Onde você está colhendo, você já está plantando, você vai girando o ciclo dela, né? E interessante para a nossa região que o clima aqui nos permite produzir o ano inteiro, né? E com o auxílio do cultivo protegido, principalmente no verão, uma melhoria muito grande na produção de hortaliças. Outros benefícios observados em relação à área protegida com tela são a melhor eficiência da fotossíntese e, como consequência, de todo o processo nutricional da planta. A tela também protege de prejuízos ocasionados por chuva forte, granizo e geada. A produção de hortaliças também exige alguns cuidados e estratégias frente a desafios como o clima. Em alguns casos, exige resiliência e criatividade. Neste ano, a estiagem prolongada que assolou a região de Santa Rosa impactou a produção de hortaliças. Os bortoli encontraram uma estratégia simples que contribuiu para minimizar esses impactos. Agora no verão, nós tivemos mais de 20 dias registrando mais de 40 graus. Qual que foi a estratégia que vocês adotaram aqui para aguentar este período? Nós tentamos várias coisas, mas como o financeiro também não estava ajudando, porque depois de ter perdido três vezes as plantas totalmente, então o que a gente resolveu fazer? A gente investiu em quito-santema e fez vários registros. Ligava a água direto da fonte, direto da vertente, e criava um microclima de chuva dentro da hidroponia. Esse microclima baixava a temperatura de 8 a 10 graus imediatamente. Foi o que resolveu para nós a situação. E agora no inverno também tem o desafio de quando ocorre a geada. E para essa situação vocês trabalham com o cultivo protegido? Sempre cultivo protegido. Aqui a gente tem a campo, mas alguma coisa também em estufas. Se não for em cultivo protegido é muito difícil salvar. É difícil mesmo. Talisson está avançando os primeiros passos na produção de hortaliças. Encontrou na horticultura uma forma de gerar renda. E na produção orgânica uma alternativa para agregar valor e diminuir os impactos na saúde. Iniciou as atividades em 2021 e hoje já fornece alimentos a uma cooperativa local, a restaurantes e diretamente a consumidores. Como é que foi que surgiu a ideia de lidar com hortens? Como é que veio essa ideia? Foi mais através dos estudos mesmo. E como a área é pequena, a horta se encaixa bem na propriedade. E tem bastante saídas de produtos. Qual que é a área que vocês têm aqui? Dá 17.900 metros quadrados, mais ou menos. Uma Itália 700. É trabalho familiar. Eu, pai, mãe, abano. Seria isso daí. Nós quatro. Por que vocês decidiram optar por uma produção mais limpa, sem agrotóxicos? Olha, primeiramente, para uma saúde melhor. Não vai ter agrotóxico, é tudo natural. E não está sempre envolvido com fazer mistura de produtos químicos. E às vezes acaba pegando na pele, que não faz bem, né? E a gente já começa colocando, fazendo o primeiro canteiro. Vai largar palha, para ter matéria orgânica. Passa em canteirador de novo, para mexer no sol. Se tiver palha podrida, assim, colocar também. Daí vai esterco, gado, porco, peru, que a gente pega bastante. E tudo isso vai no canteiro. Daí larga palha de novo, planta alface, brócolis, o que for, né? Planta em cima da palha. E aí faz o manejo, cuidar, assim. Tem algum bichinho, tem que cuidar, assim. Faz tudo com produtos biológicos. E esses produtos que vocês têm aqui, esses alimentos, para onde que vocês fornecem? Para a cooperativa, venda pessoal, vizinho, amigo, conhecidos. Qual o teu sonho de agora para frente? Olha, colocar estufa. Fazer umas estufas e seguir com a horta orgânica. E é possível também se organizar para as propriedades que têm essa vocação, esse perfil, para produzir também de forma orgânica, né? Com certeza. A atividade de hortigrangeiros, ela é muito vinculada a uma alimentação saudável, diria assim. Então, a produção, a base de produtos biológicos, o manejo orgânico, na atividade de hortigrangeiros, nos últimos anos, tem avançado muito. A gente tem percebido que os produtores têm tido mais acesso a essas tecnologias. Mas é o que tem facilitado o sistema produtivo como um todo e melhorando a qualidade do produto oferecido à população. Seja nos primeiros passos que Thaleson está trilhando ou na trajetória que transcende décadas dos Bortoli e dos Maynards, o que permanece é a compreensão de que a produção de hortaliças pode ser uma importante fonte de renda para diferentes perfis de propriedade. Se você está interessado em dar os primeiros passos, seja numa horta doméstica ou com o tempo numa produção comercial, veja essas dicas da Emater. Em relação ao local de plantio, deve ser de fácil acesso, receber iluminação solar e ventos moderados, não deve reter água da chuva ou irrigação, deve possuir solo solto, profundo e rico em matéria orgânica ou húmus de minhoca. O húmus de minhoca pode ser feito em casa, através de compostagem. A horta também deve estar perto de uma fonte de água de boa qualidade. Na hora de plantar, cada hortaliça possui uma necessidade de espaço para se desenvolver. Observe o quadro de espaçamento de cada espécie. Caso as plantas fiquem muito juntas, é conveniente fazer o desbaste ou raleio das mudas na primeira semana após a germinação. Controlar a irrigação para que não haja excesso ou falta de água. Se pretende investir na produção comercial, faça uma pesquisa de mercado e procure assistência técnica em qualquer um dos casos. Uma ação conjunta entre a Ematéria e a Universidade Federal de Santa Maria, Campos de Palmeira das Missões, através do curso de nutrição, proporcionou a capacitação de merendeiras escolares de municípios da região norte do estado. Mais de 150 profissionais participaram do evento realizado no auditório da Universidade na tarde da última terça-feira. Seletividade alimentar, intolerâncias, alergias e a resolução número 6 do Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, foram os temas principais da atividade. Complementar a programação, a Emater trabalhou sobre bem-estar e saúde mental com as participantes. A Emater participou no último dia 18 em Palmeira das Missões como apoiadora do seminário que tratou sobre a importância da educação sanitária dos produtos de origem animal. O evento, promovido pela Prefeitura de Palmeira das Missões, foi realizado na Câmara de Vereadores e tratou sobre temas como boas práticas de fabricação de produtos cárneos e lácteos, a legislação e regulamentação de agroindústrias familiares e as doenças transmissíveis por alimentos de origem animal. A extensionista rural da Emater de Palmeira das Missões, Sinara Martins da Silva, participou dos painéis falando sobre a legislação envolvendo as agroindústrias familiares. No próximo bloco, uma receita premiada na terceira edição do Prêmio Inovação Aquícola. Luciana Cassaboni recebeu o prêmio oferecido pelo Instituto de Pesca em São José do Rio Preto, São Paulo. A jornalista Raquel Aguiar conversou com a Luciana sobre o prêmio. E a Luciana ganhou este ano o prêmio Inovação na Aquicultura Brasileira. Como é que foi receber esse prêmio, Lu? Foi muito gratificante o recebimento desse prêmio pelo trabalho reconhecido, onde eu fiz uma inovação na piscicultura brasileira, que foi através das sobremesas de peixe, peixe doces. Então, eu transformei o peixe numa sobremesa, onde foi a premiação, foi o Prêmio Inovação na Aquicultura Brasileira, onde eu entrei então com a sobremesa de peixe e tirei o segundo lugar no país. Segundo lugar em duas receitas que o Rio Grande do Rural já mostrou para você. Não é, Lu, que foi o pudim com tilápia? Sim, o pudim de milho verde com tilápia caramelizada e os docinhos de butiá e vinho tinto recheado com tilápia caramelizada e ele caramelado. Isso aí, é inovação no campo também. E uma das receitas premiadas é a que nós apresentamos aqui no programa e vamos rever agora. Pudim de milho verde com tilápia caramelizada. Confira! E hoje nós estamos aqui no Laboratório de Gastronomia da Unisc, conversando com a Luciana. A Luciana é tecnóloga em Gastronomia do curso superior de Tecnologia e Gastronomia da Unisc, que tem um trabalho em parceria com a Emater já de algum tempo, né, Lu? E como é que é essa experiência, Lu? Essa experiência é muito gratificante, muito legal, porque eu acho que tanto para um lado quanto para o outro, né, para os nossos alunos é muito enriquecedor essa parte da Emater, assim como a parte de nós ter essa parceria de poder fazer os eventos para a Emater, que a gente faz um... os alunos aprendem a parte mais de trabalhar com eventos, de cozinhar, né, em grandes quantidades e aprendem aquela união da cozinha, né, aprendem a trabalhar em conjunto, a trabalhar em parceria. Isso é um desafio, então, para vocês, né? Sim. Mas eu soube que a gente te desafiou um pouquinho mais, não é, Lu? Sim. Como é que foi esse desafio? Conta para mim um pouquinho. Dentro da... sou uma apaixonada por o que faço, amo a minha profissão, então, estou sempre criando algumas receitas inusitadas, né, e a gente foi feita uma reunião para o nosso almoço, onde a gente foi criar o cardápio do nosso almoço. Ali surgiu uma criação minha de ideias, que é onde eu criei o pudim de milho verde com tilata caramelizado. Foi lançada a ideia, né, meio... ficou meio assim, mas vamos partir para dar certo. E é o que nós vamos ver hoje, vamos conhecer um curioso pudim de milho verde com tilápia. Vamos à receita, Lu? Sim. Vamos começar a receita, então. Primeiramente, a gente faz o caramelo. Vai fazer o caramelo, primeiramente. Então, vamos... O caramelo vamos fazer com açúcar. Vai uma xícara de açúcar para o caramelo, diretamente na forma. Quando ele... deixa ele começar a caramelizar. Quando ele começar a caramelizar, a gente começa a mexer. Agora a gente vai espalhar na forma bem o caramelo. Tem que espalhar bem na forma o nosso caramelo. O nosso pudim não grudar na forma e sair caramelizado. E agora, Lu, o caramelo já está pronto, né? A gente deixa ele ali para esfriar. Qual é o próximo passo? O próximo passo, a gente vai bater o pudim de milho verde agora. A gente bate o pudim de milho verde no liquidificador. São três xícaras de leite. Quatro ovos inteiros. Uma lata de milho verde. Sem caldo. Uma caixa de leite condensado. E uma colher de sopa de amido de milho. Agora a gente vai bater no liquidificador. Pronto. É rapidinho? É rapidinho. Indificador. Fica rapidinho. Ele fica com a espuminha por causa do ovo. Lu, eu vi que a forma que você botou até em cima, né? Sim. Tem algum problema com o pudim? Não, não, não vai derramar. Porque ele pode até, ele vai crescer um pouquinho, mas ele não derrama para fora da forma. Então pode ser uma forma pequena, né? Pode, pode ser. Pode ser uma forma pequena. E agora? Agora a gente vai colocar o pudim em banho-maria, tá? Então, primeiro a gente coloca a forma do pudim dentro de uma forma e depois se coloca a água. Porque se a gente, para poder dosar a quantidade da água. Uma forma baixinha, não precisa... Não precisa ser uma forma alta, ele não salta para fora. Daí tem que deixar um espacinho, tá? Sobrando, para não derramar para fora. A gente coloca no forno. Uma hora a 200 graus. Enquanto o pudim está no forno, né? A Lu assando, ele vai ficar lá por mais ou menos uma hora. O forno aqui é industrial, mas no forno de casa, a Lu estava comentando, que ele fica em torno de uma hora e meia, isso? 90 minutos. 90 minutos para ter o mesmo resultado que nós vamos ter aqui. Enquanto isso, nós vamos preparar a tilápia. Vamos ver como é que ela vai entrar neste pudim. Eu acho que a gente tem que ressaltar nessa receita de hoje, que os produtos que a gente está usando, todos eles o produtor pode ter em casa. O milho, né? A Lu usa um milho de lata, mas pode ser um milho em espiga. A tilápia, nossa produção. Até mesmo o leite condensado, o produtor ou a produtora pode fazer em casa. Lá no canal do YouTube da Emater, vocês encontram uma receita de leite condensado caseiro. Tá ok? Aqui nós usamos um industrializado em função do local que nós estamos. Agora a gente vai fazer, então, o preparo para nós fazermos a tilápia caramelizada. Então são filés de tilápia, que a gente usa os filézinhos de tilápia descongelados. E aí a gente coloca somente o limão. Somente o limão nos filés. Então aqui a gente bota o limão e daqui vai para o forno. Agora nós vamos esfriar a tilápia para nós fazermos a caramelização dela. Ela já foi assada. Tem que deixar ela mais sequinha. E sem tempero, somente o limão. Agora vamos passar para o caramelo, então. E uma salteze ou uma frigideira ou uma panelinha, que for ficar mais prático de vocês terem em casa. A gente coloca o açúcar, coloca o açúcar, a gente coloca uma xícara de açúcar. Daí vai para o fogo. E se faz o mesmo processo que a gente faz o caramelo para a forma do pudim. Espera, tem que esperar ela começar a caramelizar. Está bem nizinho o nosso caramelo. Agora a gente desliga o fogo. Desliga o fogo. Desliga o fogo agora e colocamos. Agora a gente coloca a tilápia desfiada, que a gente desfiou. A gente coloca agora, nesse momento, com o fogo desligado. O fogo desligado, para ela não queimar o caramelo. O caramelo tem que ficar caramelo e não caramelo queimado. A gente mexe bem. E agora a gente reserva, então. Daí ela tem que mexer até ela ficar... Agora parou o cozimento. Tem que mexer até ela parar o cozimento. Pronto o nosso caramelo de tilápia. Uma hora de forno e o pudim está pronto, né, Lu? Está pronto o nosso pudim de milho verde. Ele fica um pouco mais escurinho em cima mesmo, justamente da questão do milho verde. Deixar um pouco mais escurinho, né? Então ele fica realmente um pouquinho mais escurinho. O pudim de milho verde e tilápia já está gelado e agora nós vamos desenformar, não é isso, Lu? Sim, vamos desenformar o pudim agora. A gente pega uma faca primeiro, passa na volta da forma, para soltar bem ele. Agora a gente vai desenformar. Agora a gente vai colocar a tilápia caramelizada. O nosso caramelo de tilápia, então, é para ir por cima do pudim. Esse aqui é o pudim que nós acompanhamos a Luciana fazer aqui para nós, né? Mas ela já tinha preparado alguns outros para a gente ter pronto aqui para mostrar para vocês. Tem esse aqui, que é o mesmo tamanho, né, Lu, daquele ali. E temos algumas alternativas aqui em tamanho de forminhas, que também menores, que podem ser bem atrativos até para a criança e tal. Como é bem diferente esse pudim, né? Às vezes o individual tem um apelo melhor para que as pessoas experimentem, né, Lu? Sim. Se eu não tivesse visto tu colocar tilápia aqui, eu diria que não tem tilápia nesse peixe. Ficou muito bom. O milho também, ele está muito bom, muito suave. E esse crocante do caramelo, da tilápia com caramelo, está fantástico. Muito obrigada, Lu, por essa receita, por nos ensinar mais essa... Uma receita diferente, né, que não é comum todos os dias a gente encontrar. O peixe num prato doce. Parabéns. Muito obrigada por nos receber aqui hoje. Muito obrigada. Com certeza, gente, né, inova na... Vamos inovar colocando o peixe na confeitaria, né? Trabalhar com sobremesas de peixes. Parabéns, Luciana, pela premiação e obrigada por nos ensinar as receitas. Lembrando que a Luciana recebeu o prêmio com a receita de pudim de milho com tilápia caramelizada e também com a receita de docinho caramelizado com recheio de tilápia. Todas essas receitas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Se você gostou da receita e fizer aí na sua casa, manda uma foto pra gente mostrar aqui no programa. Acesse o nosso WhatsApp através do QR Code que aparece aqui na tela ou se preferir, anote o número 519-9640-5397. Pode enviar também para o nosso endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br E o nosso canal do YouTube está chegando aos 380 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, vai até lá, youtube.com.br e inscreva-se no nosso canal e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. Nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!